E aí, bom dia, Unidos da Fibra Óptica, aqui, ó, feriadão de carnaval e a gente tá aqui, ó, trabalhando, tomando aquele cafezinho, né, pra alma voltar pro corpo, né, alfibreiro, porque tu sabe que, bah, sem café preto o troço não funciona. Aqui, ó, tô passando aqui pra te dizer o seguinte, presta atenção, tá? A gente tá aqui, ó, trabalhando hoje, tá? Trabalhando, tá? Pra desenvolver aquele cursinho pra ti, aquele cursinho de Fibra Óptica sem enrolação, tá? Sem blá, 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 sem mimimi, cursinho show de bola, pra tu aprender mesmo. Ai, que tipo de fibra, ai, que fibra eu vou usar, ai, é balanceado, ai, é desbalanceado, não sabe? Não sabe, tem um linkzinho aí, ó, tu acessa o linkzinho, tá? E logo o cursinho vai tá pronto, então te liga, negão, te liga que é hora de se qualificar, é hora de se especializar, todo mundo quer, todo mundo tá precisando disso, o mercado tá querendo isso aí, então te liga, acessa o link aí, tá em algum lugar aí que eu não sei aonde, meu negócio não é rede social, meu negócio é fibra óptica, então vamos lá, vamos tomar o café e vamos meter, valeu!